O que é a música profana? E contamos novamente com a companhia do nosso amigo Leandro Dalla, músico, palestrante também sobre música e escritor do livro Música, Reverência e Adoração. Então vamos começar com o nosso bate-papo sobre a música que agarra a Deus. Vamos fazer um breve resumo do último programa, do que nós tratamos? Nós tratamos a respeito de alguns elementos da música que agrada a Deus e, em contrapartida, aquela que não agrada a Deus. Então nós vimos algumas coisas em relação à música do céu, que lá é praticada, que esta é a música que agrada a Deus. Vimos elementos como, por exemplo, é uma música melodiosa, é uma música harmoniosa, é uma música suave dentro desse aspecto da suavidade. É interessante que o senhor falou no último programa a respeito do volume dos decibéis, que o volume acima de 90 decibéis causa uma série de prejuízos orgânicos. Então poderíamos entender que a música suave seria aquela... Menos do que isso, até 80, no máximo 85 decibéis. Decibéis. Ok. Outras características. A música do céu, ela não tem discordância. De discordância, nós podemos abranger... Abranger várias coisas. Alguns aspectos como a dissonância, o volume excessivo, como acabamos de dizer. O ruído. O ruído, e aí entramos num ritmo discordante. Um ritmo discordante dos nossos ritmos. E, por que não, uma discórdia de ideias. De ideias também. Porque se nós temos as características da música do céu, a música que agrada a Deus... Sigamos. Não há porquê discordar disso, já que foi inspirado, e foi Ellen White quem teve a visão sobre isso e relatou para nós. Sim. Então, sigamos estas instruções. O que mais? Sem gesticulações extravagantes. Então a gente pode reconhecer que há uma diferença entre um gesto e uma gesticulação. A gesticulação seria um gesto, gestos excessivos e extravagantes. Demasiados e de vários tipos, né? Sim. Assim eu entendo. Sim. Um outro detalhe, sem esforço físico, a música do céu é entoada num tom natural, aquele tom seu próprio, um volume adequado, porque quando queremos um volume excessivo, exige um certo esforço físico também. Sem movimentação física, ou seja, corporal, e dentro desse aspecto da movimentação física, nós entramos na questão do ritmo repetitivo. É o ritmo repetitivo em curto espaço de tempo. É que provoca a movimentação física. Então eu entendo que se na música do céu é executada pelos anjos, não há movimentação física, ela não é executada com o ritmo repetitivo em curtos espaços de tempo. Não é dada essa ênfase rítmica, né? Palavras pronunciadas de maneira clara, sem voz estridente, ou seja, o cântico do céu dos anjos não irrita os ouvidos, ele é macio, suave, e com espírito e entendimento, ou seja, espírito, emoções, entendimento, a sua razão. Então temos elementos, a sua mente, temos elementos da música que dão uma ênfase maior a esses dois pontos. O que estimula a mente é a harmonia. O que estimula as emoções é a melodia. Então, para mim fica claro que a música que agrada a Deus, a música executada pelos anjos, a música sacra, a música de adoração, ela é baseada na harmonia, melodia, e não tem ênfase no ritmo, ou seja, o ritmo natural e concordante com os nossos ritmos biológicos. Então deve haver, há uma ênfase nas emoções, uma ênfase na mente, porém, existe uma hierarquia. Conforme nós vimos na Bíblia, a mente deve predominar sobre as emoções, ou as emoções devem estar sujeitas à mente. Nós temos algumas características mais, que nos foram reveladas a respeito da música do céu, a música agrada a Deus. Mas essa é a música do céu. Exato. Do céu. Para nós, neste momento, nós precisamos entender a música da Terra. E aí? A música que nós executamos aqui como adoração, como um ato de adoração. Para isso, eu vou usar novamente o que o Espírito de profecia tem revelado para nós. Se nós analisarmos a Bíblia, ela vem falando várias coisas sobre música. E a música deve estar enquadrada dentro dos princípios da adoração. E Deus foi revelando aos poucos esses elementos. Primeiro com sacrifício, depois com ofertas, a obediência que engloba todos os nossos atos de adoração. Mas sobre a música que nós executamos na Terra, e respondendo a sua pergunta, ela diz o seguinte. A música forma uma parte do culto de Deus nas cortes do alto. Devemos esforçar-nos em nossos cânticos de louvor, note bem agora, por aproximar-nos o mais possível da harmonia dos coros celestiais. Isso está escrito no livro Evangelismo, página 507. No livro Testemunhos Celestes, volume 2, 193, ela diz o seguinte. Para a alma crente e humilde, a casa de Deus na Terra é como que a porta do céu. Os cânticos de louvor, a oração, a palavra ministrada pelos embaixadores do Senhor, são os meios que Deus proveu para preparar um povo para a Assembleia dos Céus. Para aquela reunião sublime, a qual coisa nenhuma que contamine poderá ser admitida. E mais um texto aqui, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 332. Quando os seres humanos cantam com o espírito, as emoções, e o entendimento, a mente, os músicos celestiais entram na harmonia e se unem ao cântico de ação de graças. A habilidade de cantar é um dom de Deus, seja usada para a sua glória. Então, o que eu entendo disso? Que as mesmas características executadas na música no céu, nós devemos e podemos executar aqui. Mas há alguns elementos que podem mudar essa ênfase, ou seja, quando nós temos as nossas emoções, que seja sujeitos à mente. Nós mexendo em alguma relação desses elementos, melodia, harmonia e música, nós podemos inverter isso. As emoções vão preponderar sobre a mente. Então, nós entendemos que as características da música do céu devem ser aplicadas à música da Terra, porque estamos num ensaio para o céu. É o que nós lemos aqui, eu entendo. Eu acho que ficou claro isso. Mas, infelizmente, não é o que a gente vê por aí. Na prática, nós vemos muitas músicas que não têm essas características, ou têm características opostas àquelas que nos foram claramente reveladas. E aonde nós vemos isso? Na música popular? Nós vemos bastante na música popular essas coisas, estes mesmos elementos que têm sido aplicados. Por que se chama música popular? Porque é uma música que é agradável às massas. Todos gostam, não é? Por que, por exemplo, nós temos um refrigerante, o refrigerante mais vendido no mundo? Por que ele é o mais vendido? Porque tem um elemento oficiente. O que acontece nas músicas populares? Eles têm de vender. Por isso chama-se popular. Todo mundo tem de vender. Então, eles têm que usar um elemento viciante também ali. E qual é o elemento viciante? Naquele primeiro programa que eu falei sobre os efeitos na música, eu falei como o que acontece, como o ritmo repetitivo, com o tempo deslocado do primeiro tempo para o segundo, ou do terceiro para o quarto, que é chamado sincopado, ritmo, ou assim, a síncope no ritmo, ele tem, ele utiliza os mesmos sistemas nervosos utilizados pelas drogas, pelo sexo e que provocam o vício. Então, esse é o elemento viciante da música popular. Se nós usarmos esses mesmos elementos, nessas mesmas proporções, em qualquer tipo de música, ela vai se tornar viciante e vai ter os mesmos efeitos. E, infelizmente, nós temos ouvido isso na nossa igreja. Eu entendo que, possivelmente, porque as pessoas que usam esse tipo de música são por desconhecimento. E eu espero ajudar no esclarecimento, agora, de o porquê não usar esse tipo de música ou de elementos na música. Essa música começou a ser gravada nos Estados Unidos como gospel. Ou seja, utilizando o ritmo popular, o ritmo discordante, a ênfase no ritmo, esse elemento viciante, para não dizer tantos outros elementos que eu já falei antes, mas com palavras sagradas. Ou seja, nesse momento, se eu usar a palavra sagrada, se eu usar a palavra Cristo, todas as pessoas aceitam. Aquelas pessoas cristãs que rejeitavam o nosso ritmo diferente a essa música, se eu colocar a palavra Cristo, eles vão utilizar, eles vão usar. E nós vamos vender mais. O objetivo deles é isso. Então, foi, nos Estados Unidos, iniciou. A música gospel, a primeira música gospel gravada foi o Happy Day, e estourou nas paradas, vendeu muito. Então, todo mundo... Até hoje, né? começou a usar isso. E, infelizmente, eu acho que desinformadamente está sendo utilizada na nossa igreja. E agora, nesse momento, eu não sei se tu concorda, nós podemos demonstrar ali como nós podemos modificar o ritmo da música, utilizando a harmonia, a melodia de uma música sacra, porém, invertendo a ênfase do tempo no ritmo, nós podemos transformá-la numa música gospel ou numa música popular, e se é popular, é comum, e se é comum, é profana quando vamos relacionar. Antes, porém, só para corroborar o teu pensamento em relação ao gospel, eu fui buscar algumas definições sobre o que exatamente é essa música, a sua história, quem foi o mentor dessa passagem da música popular lá de fora para dentro das igrejas, e eu me deparei com uma definição interessante que você pode encontrar no portal R7, da Rede Record de Televisão, que diz assim, de acordo com os seus gêneros musicais variados, o gospel oferece uma alternativa ao povo cristão para o uso da música popular. A música gospel é escrita e executada por muitos motivos que inclui também como produto de entretenimento para o mercado comercial. Então, de uma forma muito simples, o gospel nada mais é do que uma alternativa para que eu, enquanto cristão, possa continuar consumindo as músicas que eu tanto gostava lá fora. E é interessante notar que esse elemento viciante, no site da Associação Brasileira de Produtores de Disco, eles fizeram uma estatística e chegaram à conclusão de que a indústria pop tem diminuído 20% ao ano, ao passo que o gospel tem crescido 30% ao ano e hoje, no Brasil, o gospel é o segundo gênero mais consumido, perdendo apenas para o rock. Então, existe algo por trás disso. Eu lembrei também, o gospel hoje é conhecido como música cristã contemporânea. Contemporânea. E nós vamos demonstrar ali o porquê que se chama contemporâneo, porque está copiando o ritmo do momento. Agora, uma coisa mais, antes que a gente vá lá, eu lembrei de uma outra coisa. Será que a Bíblia tem alguma instrução sobre o misturar o comum com a adoração a Deus? Quando nós misturamos isso, a Bíblia chama, e o Espírito profecioso, chama isso de profano. Então, nós temos, e eu gostaria de falar isso para os nossos amigos que estão nos assistindo, Levíticos, capítulo 10, 10 e 11. Deus diz, não misture, faça diferença entre o sacro e o profano. Levíticos, capítulo 18, versículo 30. Ezequiel, capítulo 44, versículo 23. Ezequiel, capítulo 22 e 25. Então, ali nós temos o princípio bíblico de não misturar as coisas comuns, saco com o profano. Nadabe e Abiú, ali em Levítico, está dizendo que eles foram instruídos a usar o fogo que estava sempre sendo alimentado dentro do tapernáculo, da tenda, e usar aquele para acender sempre os seus incensos. Mas eles foram usar fogo comum então, não foi de acordo com o que Deus escolheu. Então, é profano. E o que Deus demonstrou a nós? Deus aceitou essa adoração? De forma alguma. Foi uma adoração ou seja, ele é bem claro, eu entendo assim que ele é bem claro, se não for adoração assim como eu estabeleci, vocês não estão sendo obedientes. Então, eu não aceito isso. Lá em Amós 5, 23, o povo de Israel apostatou. Ou seja, não foi obediente aquilo que Deus estava fazendo. E Deus, quando escutou a música dele, disse, parem com esse barulho, eu não vou aceitar as melodias, as músicas de vocês, mesmo que sejam lindas, melodiosas, bonitas. por que Deus não estava aceitando? Porque eles não estavam sendo obedientes. Eles tinham se afastado de Deus. E sempre que o povo de Israel se afastou de Deus, ele começava a copiar as coisas dos povos, as práticas dos povos vizinhos, inclusive na música, colocando ruído, ou seja, tambores. E os tambores enfatizam o ritmo, seja ele no tempo forte ou seja ele no tempo fraco. Mas de qualquer jeito, Deus disse, eu não aceito isso. Então, mais alguma coisa? É interessante falar do povo de Israel, porque Deus exigia do povo que fossem obedientes àquilo que ele instruiu. Deus queria que seu povo fosse diferente, chamasse a atenção dos outros povos por ser um povo diferente. No livro de profecia, a gente lê em Patriarcas e Profetas, página 335, o seguinte, Deus requer de seu povo hoje, está se referindo ao dia de hoje. Deus requer de seu povo uma distinção tão grande do mundo nos costumes, hábitos, princípios e por que não na música? Como exigia de Israel antigamente, ou seja, é o mesmo Deus. Separação. Essa é a separação. Aí eu pergunto, será que nós temos alguma instrução oficial em nossa igreja sobre isso? temos? Por exemplo... É, porque é bom lembrar, muitas vezes me perguntam nas minhas palestras, sim, mas a igreja não... Por que a igreja não tem posições? Não, ela tem. Ela tem. Seria bom que tu relatasse isso aí. Então vamos ver aqui. Documento oficial da Igreja Filosofia Adventista com relação à música, como dissemos no último programa, foi aprovado em 2004 na Assembleia Geral e ampliado pela nossa divisão aqui, a Sul-Americana. Esse documento diz assim, em relação aos músicos e à música em si. O músico adventista evita o estilo dos cantores populares. A música adventista não segue tendências populares. Essa é a instrução da igreja. Nós já citamos no outro programa o Manual da Igreja que fala a respeito do rock, do jazz, formas híbridas, ou seja, misturadas, relacionadas, country, MPB, samba, pagode e etc. O Manual da Igreja é bem claro em dizer devem ser evitadas. Por quê? Porque Deus requer de nós uma distinção dos outros povos. Porque nós não precisamos nem devemos oferecer a eles, a estas pessoas que Deus quer salvar, aquilo que elas já têm. Nós temos que oferecer algo diferente. O que elas precisam e não o que elas desejam. Ok. É isso, então? Podemos... Vamos lá. Vamos à prática. Então nós vamos tentar aqui demonstrar para vocês como a música pode ser utilizada com harmonia, melodia, mas podemos trocar, marcar o ritmo, acentuar o ritmo ou trocar a acentuação do ritmo. No momento que nós trocamos a acentuação do ritmo, ou seja, do tempo forte para o tempo fraco, isso chama-se ritmo sincopado. Ok? Então vamos lá. Pode começar uma música. Tocar uma música simples de uma forma natural. Então, essa é uma rute, é uma música que tem melodia, que tem harmonia, ou seja, é feita com tons, só com tons é possível executar harmonia e melodia. Ok? Então, continua tocando agora que eu vou com um instrumento simples. Eu vou usar aqui uma chave de fenda e um alicate. Eles não produzem tons. Apenas o ruído. Eles produzem ruído. Né? Barulho. Então, e vou enfatizar o ritmo forte, o ritmo, mas ele vai ficar repetitivo. Então, começa o nó. O que pode acontecer agora? Olha a movimentação física no ritmo. A tendência é essa. Entendeu? Ritmo repetitivo. No tempo forte da música. Né? Mas acentuando. Isso leva a movimentação física. O que que diz sobre a música do Celso sobre movimentação física? Não há. Não há. Então, o que que nós temos que fazer na música da igreja? Evitar esse tipo de ritmo. Agora, podemos tocar a mesma música e agora eu vou trocar a acentuação do ritmo. Ali, em vez de acentuar o ritmo forte da música, eu vou acentuar o tempo fraco. Ou seja, vai ser um ritmo deslocado. o ritmo sincopar. Vamos tentar, então. Perca até a concentração em alguns momentos. o que que está acontecendo? Continua repetitivo, mas agora está deslocado. Entendeu? isso pode ser feito com ou com qualquer coisa que produz a ruína. Com qualquer instrumento. Pode ser com o violão, pode ser com o contrabaixo elétrico, mas nós estamos acentuando o tempo fraco. O tempo fraco. Agora, existe um instrumento que foi feito, elaborado especificamente para fazer isso. Sim. Tu conhece esse instrumento? A bateria? A bateria com o conjunto de tambores que só produzem ruído. Ruído. Que pode ser reproduzido com qualquer outro objeto. Pode ser. Tem um outro instrumento, aquela caixinha de madeira. carrão. Também é ruído. Mas a bateria, por exemplo, foi inventada lá pela década de 1930, mais ou menos, nos Estados Unidos, para fortalecer o rock e o jazz, que é o ritmo sincopado. Então, a bateria é um conjunto de instrumentos, ou seja, conjunto de tambores, prato, a vassourinha, que é para acentuar. Usou a bateria é para fazer esse ritmo diferente. Tem alguma outra hino que podia tocar? Vamos para uma realidade mais próxima das igrejas, um hino muito conhecido de todos. Inclusive, nós não vamos falar qual é, vou apenas tocar e as pessoas vão reconhecer que hino é esse, mesmo sem falarmos qual, sem ter letra, porque eu estou executando tons. Por isso que reconhece. Vamos lá. Vamos lá. posso colocar um ruído aí agora? Vamos lá. E o ritmo. acentuando o tempo forte. Ritmo repetitivo. O que que induz? O vento, corporal, liberação de hormônios por causa do estresse, ansiedade, adrenalina, estimula as emoções. Agora, vamos inverter o ritmo. Continua. É? Agora eu estou fazendo ritmo sincopado. Pode ser feito com qualquer instrumento. Por que que se usa bateria com instrumentos que produzem ruído? É justamente para acentuar o seu efeito. Qual é o efeito? Movimentação física, emoções superar a razão, os nossos hormônios, nossos neurotransmissores, vão começar a atingir áreas, uma das áreas é a nossa mente, vão começar a inibir a mente, então as nossas emoções é que vão preponderar. Então vem uma questão aqui, para quem está vendo, a impressão que dá é que não é possível, não é possível que algo tão pequeno vá causar tantos problemas. Só que é importante a gente entender que estamos dando uma demonstração simples para algo que é potencializado num evento, num CD, por meio do uso da bateria, da guitarra elétrica, do contrabaixo elétrico. O efeito é o mesmo de instrumentos acústicos, esses aqui, instrumentos acústicos, ou gravado, eletrônico, ou no playback, o efeito é o mesmo. Então assim, problemáticos, problemáticos para a música de adoração. Entendeu? Porque esse não é o objetivo, não é o efeito desejado para a música de adoração, onde a mente tem que estar limpa para o Espírito Santo poder atuar. se eu inibo a mente por qualquer razão, seja ele droga, seja ele álcool, ou esse tipo de ritmo que tem o mesmo efeito, o Espírito Santo não tem como agir. E se eu fizer isso na igreja, num culto, ou qualquer lugar, eu atinjo não só o executante, eu atinjo a todas as pessoas que estão ali. Então eu estou impedindo de elas executarem uma adoração verdadeira a Deus. Então ele é errado para a música de adoração. agora para o rock, para o jazz, que querem justamente estimular as emoções, estimular o sexo, a violência, estimular as drogas, entendeu? Para fortalecer essa dependência, então é o correto. Então essa relação parece ser muito forte. Será que, me corrija se eu estiver errado, mas é possível então que o fato de grande parte dos músicos, se não todos, do rock, eles se embrenham nesse mundo das drogas? Será que é por acaso? Por quê? Tem essa relação? Exatamente, porque um tende a fortalecer o outro, não é? O que determina o vício? É a dependência, a necessidade de sentir aquele efeito e a tolerância, que é sempre mais. Sempre mais forte. Entendeu? Então seja começando pelas drogas ou seja começando pelo esse ritmo sincopado, ele vai necessitar de uma dose maior. Então um começa a utilizar o outro. Um outro detalhe então, para entender essa questão bem, para ficar bem claro. Eu posso dizer, então, que existe uma similaridade entre a reação de um usuário de droga quando você propõe retirar dele e um consumidor desse tipo de música, desses estilos, quando você propõe, por exemplo, vamos retirar a bateria da música. Sim. A reação parece que é similar. Então eu vou te usar um exemplo. Tem na literatura científica e nós podemos, se der tempo, falar alguma coisa sobre bibliografia, que às vezes as pessoas perguntam, de pessoas, ou seja, de cientistas que fizeram esse experimento. Pessoas que estão ouvindo sempre com jovens, com adolescentes, escutando esse tipo de ritmo, da música rock e jazz e retirar depois. Eles tiveram a mesma síndrome de abstinência que tem um usuário de drogas. É a mesma síndrome de abstinência. Ou seja, o mecanismo é o mesmo, o neurotransmissor é o mesmo e a atuação é a mesma. Isso é a ciência que diz. E eu estou só repassando isso. E o interessante da ciência é que ela não toma partido por A e B. Ela relata. São feitos por pessoas que não são cristãos, que não são pastores, que não são líderes de música. Não tem interesse nenhum em defender uma coisa ou outra. Não são. A gente só... Nós hoje devemos utilizar isso, como eu estou tentando fazer, para explicar os efeitos que quando nós executamos essa música, seja onde for, pode ser na igreja, pode ser no carro, pode ser em casa, em qualquer lugar, o efeito é o mesmo. A letra de uma música, gospel, por exemplo, ela não vai anular esses efeitos. Mas, pelo contrário, o que diz o mandamento de Deus? No momento que nós usarmos o nome de Deus junto com o comum, junto com o profano, estamos fazendo o que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O que é em vão? Colocá-lo ele em algo comum. Ou seja, para resumir esse detalhe, independente se eu estou na igreja, se eu estou num encontro jovem num ginásio de esportes, se eu estou num acampamento de carnaval, se eu estou utilizando a música para um momento de adoração a Deus e de culto, os princípios devem ser exatamente os mesmos. Os princípios eu estou o objetivo é adorar a Deus uma coisa importante. A adoração a adoração ela é centralizada em Deus e não em nós. Não em nós. Então, a música sacra a música de adoração ela tem que agradar a Deus. Não a mim, Hélio, não a você, Leandro, não ao pastor, não, é agradar a Deus. Tu usou esse exemplo da aliança e tal, né? Existe alguma coisa na tua experiência às vezes na música que tu sente diferença na maneira que as pessoas escutam e no comportamento das pessoas na igreja? Sim, é bem interessante notar porque às vezes encontramos algumas dificuldades no que diz respeito à reverência na igreja. E muitas vezes a gente não percebe que a música que estamos usando para o louvor, por exemplo, é que está fortalecendo uma atitude de reverência. Então nós podemos cantar e tocar uma música que seja alegre e mais solene. A Irmã White diz em determinado local que todo serviço deve ser executado com solenidade e reverência. Então todo significa todo, inclusive a música. Então nós podemos executar uma música alegre que não parta para a excitação. Isso é a coisa que tu já percebeu na igreja? Sim, nós fazemos esse teste nas igrejas por onde passamos e o resultado é sempre o mesmo. Eu toco uma música alegre e a igreja canta comigo. Quando eu mudo a maneira de tocar a igreja fica um pouco agitada, alguns riem, alguns cochicham. Então você percebe nitidamente que há essa reação. Essa mudança no comportamento, nas emoções das pessoas. E aí a gente deixa sempre essa dica. Você quer uma igreja reverente? Existem alguns pontos que devem ser trabalhados. No meu pensamento principal deles, escolha a música que causa esse efeito. No primeiro, num dos programas que eu gravei sobre efeitos da música, eu justamente explico isso. O que faz a mudança das emoções? Uma das coisas das mudanças nas emoções é o andamento da música, que pode gerar reverência, alegria, que pode ser alegria, ou pode passar para a ira. É pela mudança. Então a primeira coisa que temos que decidir é o que a gente quer. Certo? Se eu quero agradar a Deus, tem uma música que foi revelada. Exatamente, que está revelada. Se eu quero agradar as pessoas, tem um outro tipo de música. Tem pessoas que já estão viciadas nesse ritmo que vão aceitar esse ritmo. Mas pessoas que não estão viciadas nesse ritmo vão ter ansiedade, angústia, estresse. E o estresse já gerado dá origem a várias doenças. E temos pessoas que felizmente sentem já prazer na música de Deus. Ok, então vamos lá. Por exemplo, um hino muito conhecido, Sempre Alegre, é um hino alegre. E eu vou tocar de uma forma normal, natural, um hino alegre. E depois no coro eu vou modificar a forma de tocar. Nas igrejas por onde a gente passa, a reação é sempre a mesma, independente de onde é o lugar. Então nós temos Seja o coração alegre Sempre a transbordar louvor Pois o nosso Pai celeste Mostra-nos o seu amor Aí muda! Sempre alegre Sempre alegre É o viver do bom cristão Ó que regozijo pleno Mostra-nos Entendeu? Ok. Nesse momento Tu tá dando ênfase A igreja se agita. No segundo tempo. Entendeu? No segundo tempo. É o que eu acabei de dizer. Movimentação física. E o intervalo entre Impulso e repouso É muito curto, né? Sim. E daí começa a repetir Ele sempre em curto espaço e tempo. Além de estar deslocado o tempo E está repetitivo. E pra aqueles que Acreditam que Isso não é possível. Isso é feito com Harmonia e melodia. Nem usamos um Se tu usarem Instrumentos de ruído Isso só vai aumentar O efeito. Potencializar o efeito. Potencializar o efeito. Exatamente. E isso a gente pode notar Em todas as igrejas Por onde passamos. A reação é sempre a mesma. As pessoas ficam agitadas Algumas riem Algumas começam a se balançar E acho que pra Outra fato É Acho que Espero ter conseguido Ter conseguido demonstrar Porque os músicos Entendem mais isso Mas às vezes Os irmãos Que não estão acostumados Com música Não conseguem Discernir isso, né? Mas uma coisa A gente pode estar certo Usou bateria O ritmo O ritmo é sincopado E o ritmo sincopado Leva-nos A A A mente Ser inibida Pelas emoções E o Espírito Santo Como age na mente O que nós podemos concluir? A nossa mente Não está apta A receber a influência Do Espírito Santo Vamos voltar ali Pra continuar aqui Ou seja Música então Não é só uma questão De gosto Porque estamos lidando Com um especialista Um inimigo especializado Já que falamos Em bateria As pessoas Eu lembro que Na palestra Que eu fiz Na sua igreja O que aconteceu? Eu falei em bateria? Não tocou nesse nome O senhor apenas apresentou As questões científicas Dos efeitos da música No organismo humano E ao final O senhor questionou A igreja E a igreja por si mesmo Concluiu Com base Nas informações científicas Que a bateria Não seria um instrumento Adequado Para a música De adoração a Deus Eu quero te dizer o seguinte E aos telespectadores também Eu conheço Muito de fisiologia Conheço um pouco de música O suficiente Para essas informações E conheço a Bíblia O Espírito de profecia E não conheço A bateria Mas sobre a bateria Eu queria ler Ler O depoimento De pessoas Que tocavam bateria Muito bom Entendeu? E eu vou primeiro pegar aqui Está escrito Por Ivor Myers No livro Novo Ritmo Publicado pela CPB Casa Publicadora Brasileira O que ele diz Sobre Ele começou A estudar A Bíblia E pertencia E tocava Num grupo De hip hop Que é uma maneira De cantar rap Com a batida rápida O ritmo sincopado E aí Ele disse assim Ando estudando Um pouco E precisamos Tirar A bateria Da nossa música Só estudando A Bíblia Ele era um baterista Do rap E ele chegou A essa conclusão E aí Alguém disse Do grupo Mas a percussão É vital nessa música Sem bateria Não mexemos Com as pessoas Então Hoje nós sabemos A ciência diz Como mexer Com as pessoas Só que esse Mexer com as pessoas Não é O espírito Não é As emoções Que nós podemos usar Para agradar a Deus E nem agradar a Ele Então atrapalha Um outro Baterista Que tem Inclusive O vídeo Falando Aqui na TV Terceiro Anjo Carl Zatalbasidis Ex-baterista De banda de jazz Estudou Com os Maiores músicos Do Canadá Hoje é cristão Adventista E ele descreve O uso da bateria Então Eis as conclusões Do autor Pessoas sinceras Confundem Tambores E instrumentos De percussão Com bateria E este Erro Leva a conclusão Falsa De que Como a Bíblia Menciona Alguns instrumentos De percussão E tambores Então A bateria Seria aceitável Na adoração A Bíblia relata Que tambores Foram usados Apenas em ocasiões Festivas Não Para adoração Eles foram Os tambores Foram sistematicamente Excluídos do templo E não fazem parte Da música celestial Descrita no Apocalipse E nem a descrita Por Ellen White Apocalipse Fala sempre Em arpas E por que Será em arpas? Melodia Harmonia O ritmo natural Não tem como Enfatizar O outro E outra coisa É um instrumento Que não Prepondera Ou seja Não toca mais alto Do que O cântico vocal Então é errado Pensar que os instrumentos De percussão Citados na adoração Bíblica Poderiam ser tocados Da mesma maneira Que a bateria É tocada hoje Ou seja A bateria É para fazer o que? Ritmo Deslocado Sincopado Ok? Existe uma O autor continua Existe uma grande diferença No modo em que os tambores São tocados Numa orquestra No caso O tarol O tímpano E a maneira Com que a bateria É tocada Numa banda De rock A bateria Foi inventada Para o único propósito De fortalecer A música jazz Blues Ritmo Ritmo em blues E todas as variedades De rock and roll Por isso Diz o autor Não pode ser separada Da origem Da música rock e jazz Eu lembro que tu falaste Alguma coisa Do que que diz O manual da igreja Sobre jazz As músicas Que se assemelham É Uma citação Falando a respeito Dos estilos De músicas questionáveis Que a música Não deve seguir Dendências populares E que não deve Devemos misturar Jazz Rock E formas Correlacionadas A música da igreja Tu me corrija Se eu estou errado Na minha conclusão Se ele diz aqui Que a bateria É a força Da música rock Jazz Nenhuma música Pode incorporar a bateria Sem automaticamente Transformar-se Em rock Jazz Ou híbridos Rock Jazz Seus híbridos Não devem ser usados Na música de adoração De acordo com o manual Para que a bateria Então Tem alguma utilidade Na música de adoração A bateria Não tem Ela só toca Ruído Não dá para fazer Melodia E harmonia E se o ritmo É sincopado É totalmente contrário Não tem Na minha visão Pelo que eu entendo Aqui Do que nós estamos lendo Não tem utilização Na música de adoração Ela passa a ser Rock E jazz E isso está bem claro Pelo que a organização Nos diz Pelo que a Bíblia diz E pelo que o Espírito Profecia diz Diz assim O rock e o jazz Ele continua dizendo O rock e o jazz Estão associados Ao sexo Drogas Ocultismo E rebelião Por isso São formas de música Inadequadas Para a adoração Então a bateria Está automaticamente Incluída Como inadequada Também Pois foi inventada E usada exclusivamente Para ser a força motriz Desses tipos de música Não podemos Cristianizar Ou batizar A bateria Assim como Não podemos Tornar O domingo O novo dia de sábado A música rock E a bateria Comunicam o pensamento Do pós-modernismo Que diz o seguinte Ou o relativismo Não existe Verdade absoluta Não há padrão Para julgar Se algo é certo Ou errado Depende da cultura De cada povo Eu tenho encontrado Nas minhas Nas minhas palestras A única Mas por que que usa Ah porque eu gosto Né A música que eu gosto Sim mas nós estamos Na adoração E a música agrada quem Sempre é Deus É a Deus Na adoração Deus é o centro É como ele quer Não é como eu quero Entenderam? Então no caso Sim Os instrumentos musicais Eles podem perfeitamente Serem usados Na música popular Todos eles Sim Porém Melodia e harmonia Há citações Que foram lidas E com certeza Tem várias outras Deixa muito claro Inclusive de profissionais Da área E que Um piano pode ser usado E é muito usado No jazz Como um saxofone Porém Ele não foi concebido Para isso Ele foi concebido No meio erudito E ele é usado Pelo que eu entendi A bateria Ela foi criada Para A música popular Não é que ela é usada Na música popular Simplesmente Ela foi criada E concebida Para ela Para o ritmo sincopado Para causar O efeito O efeito O que querem É isso Tem vários Relatos Do Mick Jagger Por exemplo Dizendo O que nós fizemos É barulho Vocês estão sendo Muito Educados Conosco De chamar isso De música Ele mesmo Está dizendo Que é barulho E pelo efeito Nós já vimos Não tem como Colocar isso Por mais que As pessoas Tentem explicar E normalmente Quem tenta explicar isso Não tocou bateria Porque eu encontrei Um jovem Que tocou bateria E ele disse Que até hoje É viciado nisso E que precisa Escutar a exceção Então ele está Dizendo isso Eu não estou inventando Então só para terminar Aqui diz assim Muitos acreditam Que a única maneira Efetiva de alcançar A nova geração É incorporar A música rock E a bateria No serviço de adoração Ele diz assim Eu sei por experiência Que tal pensamento É errado Eu acredito Fortemente Que Satanás Tem usado a bateria Como conduto Para seus demônios E eles irão Onde estes instrumentos São tocados Provocando destruição Na igreja E na vida dos crentes De novo Não é eu Que estou falando isso Isso aqui É um ex-baterista De rock e jazz É ele Quem está dizendo isso E ele mudou Essa opinião Depois de ler Estes textos Que nós estamos lendo De Ellen White E principalmente Aqui do Mensagens Escolhidas Volume 2 Páginas 36 a 38 Quando ela se refere Aos tambores Música E dança E que aconteceriam No final dos tempos Ou seja Onde nós Tudo quanto é estranho Ela diz O que é estranho É o comum É aquilo que Deus Não escolheu E ela Dá ênfase No que foi estranho Para ela Música Ou seja Harmonia e melodia Tambores Ruído E dança O que que provoca a dança O ritmo Repetitivo E sincopado Entendeu? E é interessante notar Que Ainda que fosse Um instrumento Bastante popular Entre o povo de Israel Como a gente vê Nos relatos Por alguma razão Deus não o escolheu Para fazer parte Do serviço de adoração E Ainda que Davi Fosse um músico Capacitado Para poder tomar Decisões musicais Em relação ao tabernáculo Que seria Inaugurado por Salomão Posteriormente Deus não permitiu Que Davi Fizesse isso Deus mesmo escolheu E por alguma razão Ele não escolheu O instrumento Que supostamente Era o mais popular Entre o povo Os tambores Mas nem um pouquinho Nem para dar um efeito? Nem com equilíbrio E nem desequilibrado Nada Deus não o colocou No templo Ok Então está bem claro Continuando aqui O que diz O Karl Ele diz o seguinte A bateria não produz Melodia Nem harmonia Apenas ritmo E além disso Não tem habilidade Para acompanhar A voz humana Sem sufocá-la Uma completa contradição Aos princípios Bíblicos de adoração Repetidamente Vistos no Velho E Novo Testamento Conclui-se facilmente Que não existe lugar Para a bateria No serviço De adoração Atual Como cristãos Que querem É uma pergunta Ele faz a pergunta Como cristãos Que querem adorar A Deus no céu E trazer glória A Jesus Poderiam tentar Harmonizar As origens Os pagãs Da bateria Seja de Deus Ele é inclusive Ele é um fabricante De instrumentos musicais Mas por alguma razão Deus falou Não, não é você Que vai escolher Os instrumentos Eu vou E por alguma razão Ele não escolheu o tambor Não escolheu outros Mas o fato é Por que não Um instrumento mais popular Um instrumento Mais, digamos Agradável ao povo E esse texto Me intriga muito Que é Amós capítulo 6 Verso 5 O texto vem falando Ai dos que andam À vontade em Sião Ai dos que fazem isso Ai dos que fazem aquilo E no verso 6 Verso 5 Diz assim Que cantais À toa Ao som da lira E inventais Como Davi Instrumentos musicais Para vós mesmos Então tem os instrumentos Que é para agradar As pessoas A si mesmo E tem os instrumentos Que Deus escolheu Mas por que ele escolheu É justamente por essas características De harmonia e melodia Em um ritmo natural É por isso nós lemos Leandro A gente tinha falado Em responder algumas perguntas Lembra? Sim Sim podemos Do simpósio Que foi a última palestra Que eu dei aqui No simpósio bíblico Teológico Devido aos 100 anos Da morte de Ellen White Que enfatizou justamente Isso Eu fiz uma palestra Sobre esses textos De Ellen White Os efeitos da música E fizeram algumas perguntas E talvez nós pudéssemos Nós pudéssemos ler ali Sim Eu trouxe algumas ali Leandro Pode começar ali Então Vamos começar com essa daqui Qual é a base Para afirmar Que Satanás Era regente No céu Queremos uma referência Bibliográfica A respeito disso E daí? Tu lembra de alguma? Esse texto Nós encontramos Em História da Redenção Na página 25 Quando Deus Se reunia com Adão E Eva E os anjos Para entoar Eles se reuniam Para entoar louvores a Deus Para adorar a Deus Satanás ouvia aquilo E a irmã White E a irmã White Deixa claro Que Satanás havia dirigido O coro celestial Ele sempre entoava A primeira nota E os anjos E os anjos do ceguinho Aliás Uma característica interessante Um dos fatores Que levou Satanás A enganar Ou melhor Os anjos A serem enganados Por ele Era o amor Que ele tinha Por esses Que eles tinham Por Satanás Por Lúcifer No caso E por isso Ele teve Uma certa facilidade Para enganá-los Eles o respeitavam E o amavam Então História da Redenção Página 25 Diz que Satanás Havia sido O dirigente Do coro celestial Então ele sabe Muito bem Qual é a música Que agrada a Deus Melhor do que qualquer E quando ele saiu De lá Quando ele caiu Do céu Caiu a música Que ele começou A fazer na terra Não é mesmo? E ele sabe Se a mente É que adora a Deus Eu tenho que fazer Uma música Que vai inibir a mente E isso está no ritmo Repetitivo E ou sincopado E ele não foi expulso Do céu Quando ele foi expulso Não foi tirado A inteligência dele A capacidade De ele fazer música Ele continuou Do mesmo jeito Uma outra pergunta Interessante Isso aqui Símbolos eram usados No templo Para adoração a Deus Por que? Sobre símbolos 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 Eu vou me valer De pessoas Que estudaram E que escreveram Sobre símbolos Que eram duas peças De metal Semelhante a duas conchas Que eram Percutidos Samuel de Baquioque E outros Também Dizem que Como eram cantados Salmos Então para separar As estrofes De uma E outra estrofe Para iniciar E para terminar Eram percutidos Esses símbolos Como se fosse Uma espécie De regência Pelo líder Da música Para separar isso As estrofes Dar o início E dar o final E não seriam Para Como eu fiz aqui Com dois metais Para enfatizar o ritmo Eram muitos músicos Para serem dirigidos Uma outra pergunta A música do céu Pode servir como padrão Para os homens na terra Sendo que O céu é habitado Por anjos Incorpórios Cujos efeitos sonoros Devem diferir Daqueles que afetam O corpo humano Exatamente Exatamente Por isso Que Deus Ali em São João No livro de João 4 23, 24 Ele diz Deus é espírito Importa que nós adoremos Como? Usando a mente E as nossas emoções A música É um ato de adoração Então segue Os mesmos princípios O que na música Influencia a mente As emoções Melodia E harmonia Com o ritmo natural A ênfase Nunca é corpórea Podemos pegar Mais algum aqui Vamos ver A Bíblia apresenta Que a dança Fazia parte Da liturgia Do povo de Israel Se de acordo Com Elio White A música Não pode ter movimento Corporal Porque Deus Não os corrigiu E mostrou Que estava errado Aí eu faço Duas perguntas Sim Primeiro A dança Fazia parte Da liturgia Essa é a primeira Segunda Deus não os corrigiu? Pelo que eu entendo Eu já procurei Na Bíblia isso Não existe Nenhum texto Da Bíblia Que indique Que a dança Era usada Na liturgia Ou seja Naqueles atos Naquele cerimonial De adoração Não existe A dança Que o povo fazia Não estava associada A liturgia De adoração Eram por outros motivos Então eu Não vejo Isso aqui Ellen White Diz que a música Não pode ter Movimento corporal Ela não disse Que não pode ter Ela disse Que a música Do céu Não tem A música De adoração Eu tenho o direito De escolherem Fazer a música Que agrada a Deus Ou não Então por que Deus Não nos corrigiu Não Ele foi tirando Os instrumentos Que levavam A movimentação física Foi tirando E Ellen White Fala a mesma coisa Hoje nós não temos Desculpa Para usar isso Porque nós temos Informação suficiente Justamente Aqui diz assim A letra Não define a música Então a letra Da música cristã Não tem tanta importância É claro que a letra Tem importância Não adianta nós Usarmos Aqui né A música Do bem junto a Cristo Com a letra Da música Com a letra Da música Da Michel Teló Por exemplo né Aquela Porque a letra Está totalmente Contradizendo Os princípios cristãos Então o que nós Devemos fazer É o seguinte Colocar essa letra Cristã Ou seja O nome de Deus Numa música Que possa Levar e enfatizar Essa letra E não ir contra A letra Porque senão Estaremos tomando O nome de Deus Em vão Eu estou vendo Que infelizmente Nós não vamos ter tempo De ler todas essas Essas aqui né Mas tem uma pergunta Que diz assim Evidentemente concordamos Com todas as evidências Científicas apresentadas E isto há muito tempo É bom saber Que pessoas se interessam Em ler isso né Por que então A igreja está cada vez Mais tolerante Com a música Inapropriada Eu não sei se aqui Ele está se referindo A igreja como organização Que nós já lemos aqui A igreja como organização Não está tolerante Com a música inapropriada Nós temos informação Nós Nós mesmo A igreja é nós Queridos irmãos e amigos A igreja somos nós Se eu sou tolerante Com essa música A igreja será tolerante Então tem que partir Da minha decisão Da sua decisão Eu não aceito Esse tipo de música Eu não faço Esse tipo de música Se nós continuarmos Comprando CDs Com música Desse tipo Nós estamos Incentivando Nós Membros da igreja Estamos sendo tolerantes Com isso Assim que eu vejo Uma decisão pessoal Individual Nós poderíamos Completar com o seguinte Muitas pessoas dizem É mas Essa música É a maioria da igreja Que está fazendo Eu vou ler Para vocês O que diz Romanos capítulo 9 E versículo 27 Diz assim A igreja Adventista Hoje No meu entendimento Representa o povo de Israel No futuro É continuação Então aqui nós podemos Substituir Onde a Bíblia diz assim Ainda que o número Dos filhos de Israel Seja como a areia do mar O remanescente Aqui será salvo Ou seja Ainda que o número Dos membros da igreja Adventista O sétimo dia O dos cristãos Que como a ação Esteja como a areia do mar O remanescente Será salvo Quais são as características Do remanescente Apocalipse 12 17 Aqueles que guardam Os mandamentos de Deus Seguem o que diz a Bíblia E seguem o que diz O espírito de Profecia O que nós Nós vemos aí Doutor Eli Nós temos mais algumas perguntas Temos tempo para Respondermos mais algumas Se tambores E outros instrumentos De percussão Que trazem o ritmo São ruído Devemos tirar Tais instrumentos Da orquestra Por não trazerem Nenhum benefício Depende meu amigo Se a sua orquestra Está tocando Música de adoração Entra no que nós Já vimos aqui Não se enquadra Na adoração Se a orquestra Está executando A música clássica Ou a outra música Vai seguir o efeito Que a música pedir Então A orquestra Vai fazer uma música Agora se fizer Para adoração Entra o que nós Já falamos aqui Então é o objetivo Mais uma Se a música perfeita De acordo com Ellen White Não possui gesticulações Qual o melhor tipo de música No contexto da adoração infantil Ok Eu vou dar aqui O que eu entendo De acordo com tudo isso Que eu compreendo Sim Como eu falei No início Eu não sou o dono Da verdade Eu quero só que vocês Acompanhem o raciocínio Que nós fizemos Em cima do que nós Estamos debatendo aqui Então Fisiologicamente O que acontece Com as crianças As crianças Elas São mais emocionais Por quê? Porque não se Lá pelos 22 anos É que nós encerramos É que nós encerramos completamente O desenvolvimento Do nosso sistema nervoso Ou seja Nossa mente Para saber o que é certo O que é errado Pelas experiências Então as crianças Não têm isso desenvolvido ainda O suficiente Para tomar decisões Então eu vejo Que as crianças Devem Podem sim Ser usadas Essas articulações Para gravar As suas mensagens Mas à medida Que nós ficamos Mais maduros Nós devemos Ficar mais racionais Até que Depois da adolescência Nós já temos condições De preponderar A mente Sobre as emoções Isso é o que eu entendo Sim Certamente Mais uma No contato Da nova geração Que tem uma grande atração Pela música agitada E com traços prejudiciais Para a fisiologia humana Como então Nós podemos Atrair a atenção Dessa nova geração Por meio da música Olha A música É um ato De adoração Foi criada Para isso E No evangelismo Nós temos Vários textos De Ellen White Que diz Nós devemos Seguir o mesmo padrão Nós vamos usar o nome de Deus Nós vamos preparar a turma Para o céu O padrão é o mesmo Não nada de copiar Ela quem diz isso Não copiar O mundo Para Mesmo no evangelismo Então segue o mesmo padrão Para o evangelismo Nós temos que atrair As pessoas Sejam crianças Jovens e adultos Para Cristo E não para a música Então é para Cristo Deve seguir sempre o mesmo padrão Isso está claro Em toda a Bíblia E todo o espírito De profecia Então A conversão Das pessoas Não importa a idade É para Cristo Para o evangelho É para viver no céu É para ser obediente A Deus E não Uma música Que agrada a eles Isso já tem Satanás está fazendo isso Com as músicas De diversão Seja nos filmes Seja nos comerciais E em vários locais Nós precisamos Reproduzir isso Na igreja Os instrumentos Que hoje A igreja Adventista Usa nos DVDs Ali há instrumentos Que foram classificados Como ruído Provocadores de ruído A pergunta é O que fazer? Olha O que eu faço? Eu sou exemplo Eu só sirvo de exemplo Para vocês Quando eu sigo O que está escrito aqui Senão eu não sou exemplo Para ninguém O que eu faço? Eu não compro Eu não uso Música Que fala No nome de Deus Para a adoração Que firam Esses princípios Porque não vai agradar a Deus É assim que eu faço Agora a decisão É de vocês O que vocês farão? Ou seja Decisão individual Aquilo que eu executo E consumo É uma decisão Individual Como seguir os princípios Sugeridos por Ellen White Quando muitas das músicas Produzidas pela igreja São compostas por elementos Em desacordo Com esses conselhos Inspirados? Meus amigos Nós temos aqui Na Bíblia Sagrada Relatos De muitas vezes Pessoas Do povo De Deus Que não seguiam O que Deus Dizia E Deus não passou A mão por cima Diz Ele não aceitou Isso Nós devemos fazer A mesma coisa É a mesma coisa Não importa De onde está Sendo a origem Da música Se a música Não agrada A Deus O que eu faço É eu Não compro Eu não uso E eu não apoio Respeito Quem tem Quem tem Uma decisão Diferente Mas eu Pertenço Ao povo Remanescente De Deus Procuro Fazer isso Seguir o que Deus Diz E seguir O que o Espírito De profecia Diz Lembra que eu falei O conjunto De nossos pensamentos Leva nossos hábitos E o conjunto Dos hábitos Ao nosso caráter E é isso Que nós vamos levar Para o céu Muito bom Temos aqui Uma última pergunta Que diz assim Que orientações O senhor daria Para as nossas instituições Que trabalham Com música Eu queria até Como a gente comentou A respeito das Orientações institucionais E oficiais Da igreja Relembrando O documento oficial Que nós temos Filosofia Adventista Com relação a música No contexto Dessa pergunta O documento diz assim Relacionado As nossas produções musicais As músicas apresentadas Nas rádios e tv De propriedade da igreja Devem receber Atenção especial E também refletir Os valores apresentados Neste documento E tem uma série De valores e princípios aqui Elas possuem Influência destacada Formam a cultura musical Da igreja E se tornam Uma referência musical Da igreja Para os ouvintes E os telespectadores Ou seja Existem muitas Orientações institucionais Com relação A música Que deve ser praticada Em nossas instituições Que devem seguir Os mesmos princípios Exatamente Se as nossas instituições Querem preparar o povo Para o céu Então nós devemos Seguir o que está escrito aqui Ellen White diz Nós temos que aprender Essa música aqui Porque é essa Que vamos executar no céu Se não aprendermos aqui Não poderemos executá-la no céu Então segue assim Se for uma instituição Como academia Outra coisa Então sim O que vai acontecer O que acontece Numa academia Querem movimentação física Então não vai usar Música de adoração Com essas características Da adoração Ele quer uma música Com características Para movimentação física Então é o ritmo repetitivo Pode variar O andamento dele Se querem uma atividade Mais rápida ou não Para os desbravadores A fanfarra A banda de desbravadores Querem marcha Então vai usar tambores Para enfatizar a marcha E é isso que tem que acontecer Agora na música De adoração Segue novamente os princípios Que nós lemos assim É assim que eu entendo Terminaram ali? Encerramos Queridos telespectadores Queridos amigos Eu não posso deixar De fazer uma advertência Que decisão Depois de nós sabermos isso Vamos tomar O que Deus espera de nós? Se nós fizermos Se formos obedientes Faremos uma música Que agrada a Deus Aqui na terra Por que? Como tu leu antes Se nós estamos Nos preparando Para ir para o céu Nós precisamos aprender Esta música agora Não é em outro local Eu não sei Se eu gostaria De deixar também Mais uma Uma mensagem aqui Antes De terminarmos É importante a gente Lembrar que A maioria das pessoas Não lidam com música De uma forma técnica Vamos falar assim Mas a partir do momento Em que em sinceridade De coração Você deseja obedecer E fazer a vontade de Deus Eu não tenho a menor dúvida De que Deus vai instruir Ele vai dirigir E como nós vimos Neste programa Não só neste Mas em outros Nós temos uma Quantidade de informações Muito grande Informações precisas E específicas Sobre as características Da música Que agrada a Deus Nós temos que buscar Essas informações Buscar o mais importante De tudo Um relacionamento Íntimo com Deus Que é aquilo Que vai nos dar A capacidade E habilidade E tem uma frase Que eu gosto muito De usar Quando nós Nos entregamos a Deus Mantemos um relacionamento Íntimo com Ele Nós passamos Ainda que não entendamos Termos aspectos técnicos Nós passamos A amar o que Deus ama E a odiar o que Deus odeia Então tudo gira em torno Do nosso relacionamento Com Ele Muitas perguntas Também surgem Não sei se para ti Mas para mim surgiram Qual é a A responsabilidade De nós líderes E eu me incluo aqui Eu vou ler aqui Euséias capítulo 4 Versículo 6 O meu povo Está sendo destruído Porque lhe falta O conhecimento Naquela época Hoje nós temos Porém Aqui diz assim Porque tu sacerdote Rejeitaste o conhecimento Também eu te rejeitarei Para que não seja sacerdote Diante de mim Visto que te esqueceste Da lei do teu Deus Também eu me esquecerei De teus filhos Então eu entendo Que nós líderes Seja em qualquer nível Temos responsabilidade sim De orientar E de preparar o povo Para as mansões celestiais E para viver eternamente Com Deus Que responsabilidade Não dá tempo De nós Respondermos Todas as perguntas Mas vocês Se tem interesse De saber alguma coisa Que nós não Debatemos aqui Pode escrever Mandar um e-mail Para nós E que nós A medida do possível Tentaremos Responder E explicar Eu espero Que com o nosso debate E nós tentamos orientar De acordo com o conhecimento Que temos Tenha servido Para você Tomar a sua decisão Que Deus Os abençoe E que todos Possamos Com o poder do Espírito Santo Nos preparar Para as mansões celestiais E o que nós E o que nós Obrigado.